Hello, povo lindo! Tô hoje aqui na minha sala. Aqui é tão gostoso, tem uma luz tão maravilhosa que eu queria gravar aqui hoje. Um vídeo que faz muito tempo que eu não faço. De blogueiras raízes de mil novecentos, ó. 2015, 2016, 2017. Vídeo de recebidos. Cês gostam? Hoje eu resolvi juntar alguns, né, nesse mês. E mostrar pra vocês aqui no canal. Então vamos lá. Olha quem tá aqui. Deixa eu tirar minha bolsa da cima. Deixar organizado. Olha quem tá aqui. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse aqui é o cantinho que ele mais ama ficar. Olha lá, ó. Ó o fresco, ó. Passei a mão nele? Tá tirando o cheirinho que eu deixei nele. Vamos lá. Bom, se você é nova ou novo por aqui, se você veio por este vídeo, se inscreve aí. A gente tem vídeo toda terça e quinta. Gente, vamos começar por isso? Vivara me mandou umas pulseirinhas. Olha que linda que é a embalagem deles. Ai, eu gosto de gravar com essa câmera que eu consigo chegar bem perto, assim. Ai cês conseguem ver tudo. Olha isto! É uma pulseira linda dos Minions. Eu acho que é porque vai lançar o filme dos Minions, né? Olha que linda. Ela veio com esse negócio aqui pra não cair os pingentes. Que... Belox. Eu esqueci por cinco segundos o que era isso. E olha que bonitinho, gente! Olha, tem esse aqui que é um Minion também. Ó. Esse aqui é o zoinho do Minion. Ai, eu achei muito fofo. Eu tenho uma da Vivara que eu fui montando com do Toy Story. Então eu tenho o Buzz Lightyear, o Woody, aquela bola. Ai, é muito lindo esse. Deixa eu tirar. Ai, a pulseira é daquela mais durinha. A pulseira que eu tenho é molinha. Essa é daquela durinha. Ai, achei fofo, gente. Vocês gostaram? Obrigada, Vivara! Vivara manda uns presentes tão lindos. Tem um que eles mandaram pro Bob que eu nem mostrei pra vocês. Uma pulseirinha que o Bob tá usando muito agora. Depois eu vou mostrar. Próximo, esse aqui tava lá na caixa postal. E é da Laís Maia. Eu acho que é uma seguidoura. Olha como vem o balado. Que bonitinho. Ah, Bob, como vocês estão? Recebam meu livro que envio com tanto carinho. Beijos, L.M. Carvalho. Ai, ela que escreveu. Alcateia. O chamado da meia-noite. Que chique. Gente, e eu que não sei às vezes nem me comunicar direito. Esqueço as palavras. E minhas seguidoras são tudo escritora. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Ai, vamos ter cheirinho de livro. Isso me traz uma nostalgia. Vamos ver a carinha dela. Olha. Obrigada, Laís. Eu vou ler, gente. Eu vou ler. Com 16 anos, Mike é atormentado durante meses por sonhos realistas, onde lobos correm no seu encalço, causando incômodo crescente, fazendo-o nutrir um sentimento de deslocamento em meio à caótica rotina nova iorquina. Nossa, gente. Que chique. Obrigada. Eu amei. Eu amei a capa, porque tem gatos. Felinos, felinos. Próximo é essa caixona aqui, que eu já abri, mas não terminei de abrir. Ah, foi o Bob que abriu. Olha só quem me notou novamente. Faz mil anos que eu não testo nada dessa marca. Mandaram uma cartinha. Oi, Gabi, tudo bem? Acompanhamos seu trabalho, além de linda e maravilhosa. Com certeza, nós temos um amor em comum, que é maquiagem. Eles mandaram o Daisy Collection, pensado em trazer alegria e leveza para o nosso dia a dia. Ai, que linda. Olha. Ai, que cheiro bom. Que cheiro de violão. Gostei. Daisy Collection by Louis Ansi. Vamos abrir juntas. Que linda. Eu quero testar no canal. Aqui com vocês. Nossa, deixa eu passar o dedo. Marrom mate. Uou. Gente, é muito pigmentada. Olha. Puts grila. Nossa. Essa é aquela sombra, gente, que vai até... Olha isso aqui. Caraca, bicho. Caraca, moleque. Que dia que... E eu gostei que eles fizeram um negócio, ó. Separado por tons quentes. Aqui, laranja, rosa e... Laranja, azul e marrom, verde. Tá vendo? Parabéns. Achei linda essa paleta. Mas aí eles mandaram várias outras, ó. Tem essa paletinha de sombras mini. Com esses tons aqui. Iluminador. Ai, vamos abrir? Eu sei que vocês querem ver junto comigo. Deixa eu abrir aqui. Ah, já tá aberto. Ele parece que é aquele iluminador furta cor. Não consigo ver, eu tô sem espelho. Vou passar na mão. Ele é furta cor mesmo. Ele furta cor puxando pro rosa. Cadê? Nossa, mas não dá nem pra ver direito. Muito fraquinho esse. Mas vou testar direito. E mandaram também uma máscara de cílios, ó. Máscara de cílios, efeito alonga. Tem bronzer. Ai, tem um iluminador aqui lindo que veio... Quebrado, que pena. Quebradinho. E tem um iluminador verde. Ai, esse eu quero ver. Minha vista cansa tão rápido. Eu vou ter que pegar um óculos. Eu tô conseguindo enxergar direito. Deixar o olho assim pra descansar. Ó, ele é verde, tá vendo? É como se ele fosse dourado no fundo. Enfim, só usando pra saber. Porque olhando, passando assim por cima, parece que é bem esbranquiçado. Aproveitei pra pegar uma paçoca, gente. Nossa, se tem coisa melhor que uma paçoquinha. Depois do almoço, desconheço. Só os amantes de café vão dizer. Tem sim, e é café. Sério, que delícia. Olha, minha boca até baba por dentro. Deu bem. Até dói aqui. Próximo. O tamanho dessa caixa? Eudora. Eu amo que a Eudora manda as coisas pra cá. Ai, tem um espelhão. Olha. Pena que a gente não usa, né? Porque, tipo, não é espelho-espelho. É um acrílico. Aí dá uma distorcida. Mas, ó, eles mandaram uma sacolinha. E a caixa, ela veio bem desmontada. Mas aqui é uma linha de cabelo, ó. Veio com dois cadeados. Tá vendo? Vou tirar tudo aqui e mostrar só pra vocês os produtos mesmo. Veio o shampoo de hidratação micelar. Veio a máscara. De hidratação micelar também. Eudora Seage, hidratação micelar. Condicionador. E um levin. É a linha completa. Isso aqui, gente, eu só vou poder falar se eu gostei depois que eu usar. E veio um chaveiro pente. E é pior que dá pra pentear o cabelo mesmo, hein? Olha, é uma quebra galha isso aqui, né? Olha. Legal. É gostosinho. É de acrílico. Com a chave dos cadeados. Obrigada, Eudora. Vamos ver o que veio na sacola. Porque eles mandaram duas coisas. Ó. Linhas... Ah, a queridinha Soul Turbo, que você já conhece. Mas agora prepare-se para uma explosão de volume. Chegou a nova máscara de cílios Soul Turbo Micro Esferas. Ela diz que potencializa em até 39 vezes o volume. Preenchendo de ponta a ponta. Trazendo incrível efeito leque pros cílios. Será que é tudo isso? Olha aqui. Soul Turbo Micro Esferas. Vamos abrir pra ver? Já é o aplicador que eu gosto. Eu adoro esse aplicador assim. Ai, eu não vou conseguir testar porque eu tô de máscara. Mas eu quero testar. Quero testar com vocês. Vão comentando aqui o que mais vocês querem que eu teste, tá? Que aí eu posso colocar em ordem de prioridade. Muito, muito obrigada. Eudora. Adoro os recebimos de vocês. Mandem sempre. Gente, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Quem tá assistindo aí esse vídeo e não deixa o like. Deixa o like de vocês. Vocês me ajudam muito quando vocês deixam um like. Ou deixam pelo menos um comentário. Porque o YouTube entrega mais, né? Outra coisa que eu recebi. Nem tá aqui. Tá na caixa do Boticário. Olha o que tem aqui dentro. Minhas máscaras da Yami. Mas, ó. O Boticário me mandou essa linha aqui. Que vocês já devem ter visto muito. Ela não tá aqui agora porque eu fui testar no banheiro, né? Que é a linha que a Luisa Sonza tá fazendo publicidade. É a linha Match. Eu usei uma vez. E gostei bastante. Tem que usar mais pra saber. Mas, a princípio, assim, meu cabelo curtiu. Hum. Próximo. Isso aqui também tava lá na caixa postal. É uma embalagemzinha toda rosinha. Olha que fofura. Veio tudo assim bonitinho. Deixa eu ver o que que tem. Isso aqui não é só mais um produto. Ofélia tem o propósito de apresentar, esperar, motivar e empoderar. Várias cartinhas, escrita à mão. Gabi Linda, sou uma grande fã. Estou emocionada que agora você vai conhecer o meu trabalho. Ai, gente. Eu fico muito emocionada com seguidoras me mandando. Porque eu fico pensando. Ela teve um tempo lá de parar. Pra separar as coisinhas. Escrever uma cartinha à mão. Eu fico muito emocionada. Eu faço tudo. E quase sozinha na Ofélia. Pois meus pais ficam na parte da estamparia das peças. É tudo artesanal e com a melhor qualidade que tem no mercado. Fazemos tudo com muito amor. Tem muitas frases no site. E tem tendência de ficar o que você poderia gostar. O que você poderia gostar mais. Espero ter acertado. Rá, com amor, Miriam. Hum, obrigada, xuxu. Eu ia falar xuxou. Xuxu, muito, muito obrigada. Olha. Tem umas cartelinhas aqui fofinhas. E eu adoro isso aqui, ó. Você escaneia com Spotify. E aí você pega uma playlist. Pra você ouvir. Vamos abrir. Olha que capricho, gente. Como veio. Parece que ela adivinhou. Porque eu tava louca pra começar. Louca não. Toda vez que eu gravo um vídeo falando de look, eu falo que eu tô nesse momento, né? Porque eu sou muito... Meus estilos transitam muito, assim. Num dia, num dia que eu tô gravando vídeo, eu posso estar numa vibe mais, sei lá, gótica. Quase nunca vocês me veem assim, mas... Toda preta. Aí, no outro dia, eu tô numa vibe mais colorida. Eu sou assim. Transita muito, sabe? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu tava muito querendo camisetas com estampa. Tanto que eu separei várias. Já tem várias wishlists por aí. E ela me mandou camisetas com estampa. Don't be a late. Be a legend. Olha que linda. Amei. Eu gostei que ela é bem over, ó. Ai, que cheirosa. Ai, que carinho. Obrigada. Hum, cheirinho bom. Muito linda, gente. E o tecido é gostoso, viu? Não é aquele tecido que você fala, ah, que camiseta ruim. Não é, não? Uma camiseta bem gostosinha. Deixa eu ver que tamanho que ela me mandou. E mandou no P. E olha que legal. Eles têm muitos tamanhos, ó. Vai do P ao XGG3. Oh, my God. Não. Eu amei. Eu amei, amei, amei. Britney for President. A Britney para Presidenta, não é mesmo? Amei, cara. Que camiseta perfeita. Perfeita. Você acertou muito. Olha, é tudo 100% algodão, gente. Que fofura. Parabéns, Xuxu. Parabéns pela sua marca. Olha, ela ainda me mandou. Acertou em cheio, arrombadinha. Moletom marrom. Aff. Nossa, eu tô apaixonada. E olha só, marrom com rosa. Não, nem falei esses dias. Que dia que eu falei isso nos vídeos? Que eu tô amando marrom com rosa. Vou usar muito, muito, muito. Obrigada de coração. É um moletom que tem aquele pelinho dentro, sabe? Ele é aquele... Não é aquele moletinho. Ele é um moletom quentinho. Moletinho, geralmente, ele não é forrado, né? Esse daqui tem um forrinho, ó. Muito, muito obrigada. Não preciso nem dizer o quanto. Eu fiquei feliz, né? E ainda veio uma eco bag. Trust in the magic of new beginnings. Beganish. Muito linda. Uma salva. Salva de palmas. Eu falava salva de palmas. Quem falava errado? Comenta aí. Palavras que vocês falaram errado por muito tempo da sua vida. E vocês demoraram pra descobrir qual é a certa. Eu até então falava salva de palmas. Pincelarismo me mandou uma caixinha. E eu acho que também é uma seguidora, hein? Para a Gabizan. Oi, Gabi. Tudo bem por aí? Bom, deixa eu me apresentar. Me chamo Juliano. Tenho 23 anos e moro na capital de São Paulo mesmo. Pertinho de vocês. Estou envolvido com a arte já faz dois anos e meio, mais ou menos. Ele faz pintura em tecido. Porém, já fiz algumas telinhas. Inclusive, em um dos meus fits, tem um quadro com os meus quatro gatinhos. Ele também é gateiro. Dessa vez, prestei homenagem à estrelinha Ária. A arte foi feita com muito carinho. Ai, gente. Todo mundo fala da área. Fico triste. Fico triste. Tipo assim, eu fico emocionada, né? Não. Fico triste. Ah, fala sério. Olha que linda. Nossa, tá muito real. Olha que linda, gente. É pipiuzinha. Esse mês de julho completou um ano, né? Oh, ficou perfeito. Caraca, parece uma foto, gente. Deixa eu deixar retinho pra vocês verem. Olha. Nossa, eu vou guardar com muito, muito carinho. Ficou perfeito. Poxa, muito obrigada. De verdade. E ainda colocou no fundinho rosa. Eu amei. Amei a cor da camiseta. Ah, pipiuzinha. Mamãe, morre de saudade de você, filha. Hum, não ficou lindo? Poxa, muito obrigada, Juliano. Foi muito fofo da sua parte, gente. Tô deixando o arroba dele aí. E dá uma olhada lá no Instagram dele. Acho que, acredito que dê pra fazer encomendas, né? Deixa eu ver se ele coloca aqui na cartinha. Olha, ele falou assim. Não se preocupa na hora de lavar a camiseta, a tinta que apliquei a própria para tecido. Tornando assim a pipiuzinha, a pipiuzinha eterna. Muito obrigada. Hum, obrigada a você. Obrigada a você por ter dedicado seu tempo a fazer uma pintura. Dessas. Eu fico pensando, né, gente? As pessoas param o tempo delas pra fazer um negócio desse, assim. Nossa, mas eu tô impactada com quão linda ficou. Impactada. Amei. Acabei de entrar no Insta dele aqui, gente. Ele realmente faz encomendas. Então vocês podem entrar lá no Insta deles e encomendar o que vocês quiserem. Muito legal aqui o quadro dos gatinhos. Vamos para o próximo. Próximo, essa caixa enorme aqui. Também tá na caixa postal. Algumas marcas que enviam com frequência, eles mandam pra casa. Já outros mandam pra caixa postal. Tipo assim, legal. Ninguém perguntou. Olha. Adoro coisinhas assim, ó. Que os press kits você consegue, tipo, reutilizar a embalagem, sabe? Olha que linda essa cesta. Nossa, que cheiro. Ai, eu amo coisas cheirosas. Vamos abrir, garotas. É da Love Beauty and Planet. Olha, mandaram pro Bob. Opa, o nome dele tá aqui. Isso sim. Gabi e Gustavo. Junho é o mês mais romântico do ano. Eles mandaram o mês passado isso. E sabemos que o amor tem tudo a ver com cuidado. E de cuidado, a Love Beauty and Planet entende. Ai, gente. Eu gosto muito dos produtos deles, viu? Por muito tempo eu usei. Eu não sei por que eu parei de usar. Por que eu testo tanta coisa? Cara, preciso falar pra vocês. Esse produto aqui. Isso aqui é o condicionador? Condicionador de lavanda. A linha de lavanda deles é surreal, cara. Porque assim, a lavanda, ela tem várias... Tem várias lavanda. Eu sei que existe uma lavanda, né? A lavanda roxa. Mas dependendo do produto de lavanda que você compra, tem umas lavandas que não é gostosa. Por muito tempo eu não gostava de lavanda. Essa daqui é a lavanda mais cheirosa que eu já senti na minha vida. Ai, é surreal. Nossa, é muito bom, muito bom. Olha, eles mandaram dois condicionadores. Eu acho que a ideia era mandar o shampoo e o condicionador. Vieram dois condicionadores de lavanda. Ou não? Será que ele... Ah, não. Ah, agora entendi. Não. Eles fizeram certo, ó. Mandaram dois shampoos. Um pra mim e um pro Bob. Shampoo energizante. E dois condicionadores de lavanda. Vamos cheirar. Ai, gente. Sério. Eles fazem um cheirinho. Eu amo produto cheiroso de cabelo. Eu amo produto cheiroso. E mandaram duas máscaras da linha Reparação Intensa, ó. Dessa amarelinha. Que legal. Eles fizeram um kit duplo mesmo. Ai, gente. Sério. Nossa, vocês têm que sentir o cheiro disso aqui. Eu sei que tem na farmácia. Quem for numa farmácia, vai lembrar de mim. Enquanto você vê Love Beauty Planet, cheira pra vocês verem. Meu irmão, isso é bom demais. Mandaram essa esponjinha. Eu amo essas esponjinhas assim. E... O que é isso aqui? Isso aqui tá muito cheiroso. Será que é uma vela? É uma vela. Mas olha que legal. É uma vela que não tem... Não tem suporte, né? É a vela em si. Se eu queimar isso aqui, a bichinha vai ficar toda derretida. Então eu vou usar de decoração. Ó. Nossa, que delicinha de cheiro. E aí é de cesta, né, gente? A cestinha fica de... Pra nós usar. Nós usar. Love Beauty Planet, muito obrigada. Ah, eles têm um compromisso, gente. Os ingredientes aqui, ó. 94% é de origem natural. As embalagens são todas embalagens... Assim, são amigos do planeta. Hum. Próximo. Actine. Eu amo eles. Actine. Nova fórmula com vitamina C. O gel de limpeza número 1. Agora tem vitamina C. É isso. Nossa, olha que legal. Eles mandaram. Isso aqui, pra você colocar nos olhos. Eu acho que você põe na geladeira, né? E aí depois você põe aqui, ó. Nossa, bem gostosinho. Já tá meio geladinho. Veio o próprio Actine. Que a fórmula tem vitamina C. E eles mandaram uma mini Floreo. Acho que isso daqui é da Oceane. É da Oceane. Olha que legal. É uma mini Floreo. Floreo. Isso aqui pra levar na bolsa, gente. Que tudo. E olha. Nossa, as cerdas são muito delícias. É muito macia. E aí tem essa daqui, ó. Pra fazer uma limpeza mais profunda. Você passa aqui nos cravinhos. Muito obrigada, Actine. Amei o press kit. Gosto de press kits úteis. Assim. Com outras coisinhas. Dona Mac me mandou uma novidade. Me mandaram aqui, ó. Quatro produtinhos. Eles estavam fazendo uma... Uma campanha daquela... Que você tem mil versões, sabe? Eu, vezes dez, vezes mil. E aí foi nisso que eles me mandaram. Foi para essa campanha. Mandaram um lápis. Que eu acho que é um lápis de boca. Color Excess. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Ele é bem macio. Gente, tem coisa que só é bem linda pessoalmente, tá? Às vezes vocês olham assim no vídeo. Cadê meu óculos? Aí vocês falam, ai, sei lá. Não é muito legal. Mas pessoalmente, você sentindo a textura do produto. Que produto pigmentado. Que produto macio. Aí eles mandaram um preto aqui. Ah, gel pencil. Por isso que ele é tão macio. Esse é de olho. Olha que embalagem linda. Gente, quando na minha vida que eu ia pensar que eu ia ser anotada pela Mac, né? Eu sempre volto nesse assunto. Já fiz trabalhos com eles, inclusive. E eu fico tão feliz porque... Nossa, que delícia. Meu Deus, é um absurdo esse lápis. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa. Ele parece derrete na sua mão. Porque eu lembro uma época que eu tava tão fodida na minha vida, assim, psicologicamente e de dinheiro também, né? E eu era muito gastona porque eu descontava toda a minha ansiedade e tristeza em coisas materiais. E eu não ganhava bem, né? Eu trabalhava como estagiária e tudo mais. Daí eu não queria voltar pra casa, porque eu tinha vários problemas em casa. Então eu saía do trabalho e arranjar de ir a algum lugar. Tipo, ah, hoje eu vou no shopping Morumbi. Vou ficar vendo as maquiagens lá da Mac. Que foi o que eu fiz uma vez. E aí eu lembro que eu entrei na Mac e gastei dinheiro pra caramba. Dinheiro que eu não tinha. Passei no cartão de crédito. E depois eu me lasquei pra pagar. Ganhava muito pouco, gente. E aí eu ficava comprando coisas que eu não podia, sabe? E hoje vê que eu trabalho com essas marcas grandes e tal. Meu Deus, eu nunca ia acreditar. Nunca ia acreditar. Sempre falta nessa história, né? Mas é porque me marcou demais, assim. Me marcou demais. Sou muito grata por tudo. Muito grata por vocês marcas me mandarem coisas, fecharem jobs comigo. Fico muito feliz. Olha, gente. Eles mandaram esse batom aqui. Que é o Retro. Deixa eu ver. Olha esse vermelho, gente. Pelo amor de Deus. Oh my God. This red is perfect. Tem um nude também. Ai, que lindo. Ó, as embalagens... Esse daqui é mate. Tá vendo? Embalagem mate. Esse aqui é brilhoso. Embalagem é brilhosa. Ele é cremoso. Ai. Eu sou fascinada em cheiros. O cheiro desse batom é muito bom. Olha, ele é super cremoso, gente. Vou passar. Ela que tá meio seca, né? Quase que um balme. Achei lindo. Eu sei que minha maquiagem tá toda cagada. Que eu já... Lacrimejei pra caramba esse olho. Tá bom. Outra marca que me manda produtos que eu amo é a Brae. Brae. Ai, que produtinhos cheirosos. Oh my God. Que cheiro bom. Sério. Coisas cheirosas tem meu coração. Eles mandaram o shampoo da linha Soul, a máscara e o condicionador. Eu tenho praticamente tudo dessa linha. Porque eles mandam sempre. E eu amo. Que delícia, cara. A máscara é mais molinha. Eu acho que se fizer assim, cai. Não, mas não vou arriscar tanto. Isso aqui, gente. Essa linha é fios coloridos e brilhantes por muito mais tempo. Então é uma linha pra quem tem tintura no cabelo, né? E olha, eu falo pra vocês. Essa marca aqui é maravilhosa. Tudo que eu já usei deles eu amei. Não tem nada que eu não tenha gostado. Muito obrigada, Brae. Me mandem mesmo. Me mandem mais. Hey, muito feliz em ver você. Essa caixinha contém Ativos Premium Personal Care Skin Care Autocuidado. Vamos ver. Ai, que cheiro delícia de pasta de dente. Kit Travel. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, que legal. Shampoo em barra. Ai, que legal. Mini shampoozinho pra viajar. Acho que esse é o condicionador, hein? São três coisas, ó. Ai, que delicinho. Não dá vontade de comer? Eu acho que esse é o shampoo. Nossa, quanto shampoo, né? O bom desses shampoos, gente, é que como eles não são diluídos, você tem 100% do ativo aqui na barra, né? E é pra levar pra qualquer lugar. É muito mais fácil. Você não polui o planeta praticamente, porque... Hum, que cheiro bom, hein? Parece chiclete, olha. Agora, eu só não sei o que que é o que, hein? Será que eles especificaram? Vou colocar na ordem que veio aqui. O condicionador sólido, shampoo e shampoo sólido detox. Então é isso mesmo. Esse aqui é o condicionador e os outros são shampoos. Muito legal. A Mini Fit Travel. Vou levar pra minha Next Travel. Aqui embaixo, no rosa, tem alguma coisa. Pastilhas Dentais. Ah, que legal. Você coloca na boca, pra não ter que levar pasta de dente, pra escovar o dente. Isso aqui é muito legal. Que legal. Muito bom esse kitzinho, gente. Muito prático, ó. Shampoo, dois shampoos, um condicionador e pasta de dente aqui dentro. Mas eles mandaram também aqui, ó, a pasta, ó. A pastilha dental. Você bota na boca e escova. Eu não vou abrir, porque eu não vou usar ele agora. Mas é aquele lá que tá aqui embaixo. Muito obrigada, simple. Eu amei. Esses foram alguns dos recebidos que eu guardei pra mostrar aqui no Insta, no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!